Oi gente, tudo bem com vocês aí? Espero que todos aí estejam bem, com a graça de Deus. Aqui o dia tá bem ensolarado, ó. Friozinho, mas tá ensolarado, tá gostoso. Como vocês podem ouvir o fundo aí, o pessoal tá trabalhando. Estão terminando a laje ali dos cômodos que falta. E eu vou lá filmar um pouquinho pra vocês, pra vocês verem como que tá ali a construção. Aí depois a gente vai fazer um churrasquinho aqui pro pessoal, pra comemorar aqui a laje. Eu vou filmando alguma coisinha pra vocês aí. Olha, gente, como que tá aqui, ó. Tá tudo já colocado o zopor. As escoras das caixarias. Já colocaram também o balancinho. Ali ainda tá uma bagunça, depois a gente vai ajeitar assim que terminar. Vocês, a coluna ficou bem forte, que eu mostrei. Ali tá de torneiro, barulho. Ó como que tá aqui o beirado aqui, que vai ficar à frente da casa. Então tem essas duas aberturas, as três aberturas. Essa, essa aqui que vai ser vidro da sala, e aquela do meu quarto. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando aqui. Tá bem bagunçado ainda. E eu vivo aqui, gente, catando o zopor, ó. Me cai muito e vira uma sujeira. Tá bem branco o chão do zopor, mas depois eu vou limpar. Ó. Tá assim, ó. Eles estão aqui quase já. Lá já concretou tudo. Depois que tirar as escoras, aí eles vão rebocar. Já piscar e rebocar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde eles estão. Aqui é onde tá a bitorneira, um pouco da bagunça. Ali, ó. O sual ali. Trabalhando. E olha o tamanho, gente, que ficou aqui. Tá bem diferente já. Eu vou dar mais da frente, pra vocês verem a frente da minha casa, como que vai ficar. Pra ter uma base de como vai ficar. Gente, não sei se vai dar pra vocês verem. Também queria mostrar pra vocês a floração do meu IP amarelo. Olha como que tá lindo. Aqui, ó, os entulhos, que depois a gente vai tirar. E as plaquinhas dos cães, que tá aqui, ó. Mas lá no fundo, Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá lindo o meu IP amarelo. Bem florido. Vamos lá, ó. Bem lá na frente. Vou virar aqui agora e vou mostrar pra vocês verem. A casa aqui, ó. O pessoal trabalhando. Tá em, acho que em seis, trabalhando hoje aí. Ontem tinha quase dez. Eles foram até umas oito da noite aqui, mas não deu pra terminar. Então, a minha frente da minha casa, né, tá assim, ó. E os cômodos de lá, né, que estão semi-prontos, do fundo. São quatro cômodos e o banheiro. E aqui tá assim. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Como que vai ficar. Com fé em Deus, logo vai tá com vidro. A gente vai tá ali dentro do... Usando o meu quarto. Não vejo lá de ficar pronto o meu quarto, gente. Com fé em Deus, vai ficar. Olha que céu mais lindo que tá aqui. Olhem que céu lindo que tá aqui, gente. Eu vou dar ali que eu vou ver se consigo mostrar pra vocês ali o IP de mais perto. Olha lá, gente, que dá pra ver melhor aqui, ó lá, ó. Meu IPzinho, gente. Tá amarelinho de flor. Repleto de flor. Cresceu bastante. Ali tem minhas porungas, ó, que estão secando. Aí eu vou mostrar pra vocês daqui. Como que tá ficando ali a casa. Ó. Como que tá ficando a casa, ó. Os cômodos ali que faltam. Pra terminar, que são aqueles ali. Depois a área, né, que ainda falta ali. A parte de lá e a frente. E o restinho dessa daqui, ó. A gente quer terminar de chegar ela até aqui. Talvez se der, a gente vai colocar em volta inteira. Deixa só um pedaço pra quando for colocar em cima. Que vai muita telha, gente, ali. Muita telha e muito madeiramento. Tá muito caro, gente. Subiu, subiu muito os materiais. Quem está construindo aí sabe como que tá caro. Então a gente vai ver o que dá pra gente fazer aqui. Mas com fé em Deus, a gente vai fazendo alguma coisinha. E eu vou mostrando pra vocês. Mostrar pra vocês aqui também, meu manacá. Olha aqui que floração. Que botão, gente, que tá aqui. Tá um espetáculo, meu manacá, ó. De botão. Logo vai tá tudo colorido aqui. Eu vou mostrar pra vocês também. E assim que der, vou plantar mais um ou dois pés dele. Lá perto do jardim. Mais perto de casa lá. Mas aí depois eu mostro pra vocês mais aqui alguma coisinha. Tá uma bagunça ainda, gente. Mas com fé em Deus, logo vai tá tudo arrumadinho, limpinho. Assim que eles terminarem aqui essa parte aqui. Vai ter que esperar uns 15, 20 dias pra poder secar bem. Pra depois poder tirar o osso madeiramento. Aí eu vou dar uma boa lavada. Vou ver se a gente lava bem com a VAP. Pra desencardir bem esse chão que tá bem sujo. E a gente vai levando até com fé em Deus a gente poder pôr o piso e terminar. Mas aí vocês vão acompanhar aqui comigo. Deixa aí os comentários já. Curtam, curtam o vídeo, estiver gostando do conteúdo. Pra vocês acompanharem aqui o desenvolvimento da nossa chácara. Mas depois eu volto aqui e mostro mais alguma coisinha pra vocês. Olha gente, é outro dia hoje. Bem de manhã. Meu marido tá molhando lá a laje. Tem que molhar bem pra ela poder ficar boa. Aí ele tá molhando toda ela lá. Em cima lá, a água escorrendo. Ontem eu joguei uma água aqui. Pra tirar o mais grosso. Aqui as escoras vai ficar aqui uns 15 ou 20 dias. Pra depois poder tirar essas escoras, essas caixarias. E pra eles poderem rebocar. Chapiscar e rebocarem. Aí depois desses dias, eles vão voltar aqui de novo. Pra gente poder fazer o concreto aqui em volta, como eu falei. Tirar primeiro isso aqui. Meu marido quer que tira primeiro as escoras. E chapiscar e reboca primeiro. Pra depois... Ó, descer numa água. Pra depois fazer o concreto aqui. Olha como que ficou. Tá uma bagunça ainda. Aqui é o meu quarto, como eu tinha falado. Aí eu tava conversando com meu marido agora de manhã. Acho que a gente vai fazer uma janela aqui, gente. Abrir uma abertura aqui. Fazer uma janela de vidro também. Pro closet que vai ficar mais arejado. Ó. Aqui vai ser o meu closet. Ó como é que já tá diferente. Fica bem escuro, ó. Fica bem escuro. Mesmo tendo essa abertura aqui do meu quarto. Tendo essa abertura aqui do meu quarto. Fica escuro. Então a gente tá querendo pôr uma janela aqui. Já tô vendo as prateleiras que eu vou fazer aqui pro closet. Vamos ver. Quero pôr um espelho ali, ó. E fazer prateleira dos dois lados. Eu tô vendo ainda como que vai ser. Só aquela janela ali, gente. Que ainda tem que... Tô querendo aumentar um pouco ela. Não sei se eu aumento. Vamos ver. Ó. Tem isopor ali ainda. Que a gente tem que... Dar um jeito de... Ver se vai usar mais alguma coisa. Se não... Então tá assim, ó. Aqui vai ser... Eu acho que ir pra pia. Depois vai arrumar ali pro vaso ainda. Vai ter umas mudanças aqui. Depois a gente vai ver certinho. Mas por enquanto tá assim ainda, ó. Aqui tá, ó. A Pandora ainda de roupa. Frajola com medo da água. Ó o Zeus lá, ó. Gente, o Zeus quase matou o pivete ontem. Gente, ele tem tanto ciúme. E a gente foi fazer o churrasquinho pessoal aqui. Que eles gostam... Sempre que eu não termino uma laje, eles gostam de comer um churrasquinho. E eu não prendi eles. Gente, mas deu um trabalho pra separar o pivete. O Zeus, ele grudava pelo pescoço do pivete e chacoalhava. Gente, foi com o coração na mão. Aí os caras que estavam aqui me ajudaram a separar. Mas quase que ele mata o pivete. Ó. Aqui ainda tá uma baguncinha de construção. Olha lá o... O amoroso ali, ó. Frajola. Eu chamo ele de amoroso também, porque ele é tão... É... Carinhoso. Vem? Frajola? Frajola? E o gordo também apareceu aqui, ó. Ó. Então é isso. Depois vocês deixam no comentário aí. Se Deus quiser, aí logo a obra tá pronta. Com fé em Deus. A sombra tá aqui, ó. Também veio aqui inspecionar. Se inscrevam, hein. Olha o Zeus molhado, ó. Que tava nadando, como sempre, ó. Em sopa. Tá frio aqui, gente. Frio. E ele tava nadando. Onde eles ficam dormindo ali, ó. E tem a caixinha deles dormir lá. Se inscrevam aí pra vocês acompanharem aqui a evolução, a construção da chácara. E obrigado por vocês estarem aqui. Deixa o joinha pra ajudar no canal. Que Deus abençoe muito vocês aí. Devagarzinho, vai construindo aqui. Conforme for dando. Gente, olha que visão bonita que vai ficar daqui. Quando estiver tudo arrumadinho, olha lá a piscina lá. Aqui vai ser tudo vidro. Vai ficar muito bonito quando a gente terminar. Com fé em Deus. Gente, mais tem isopor aqui pelo... Olha. Gente, vocês não gostam de laje com isopor? Faz tanta sujeira. Olha lá a minha frente. Olha aqui onde eu já varri. Já rastelei aqui, tirei um pouco. Mas esse daqui vai sumir conforme o tempo. Porque não sai. Uma água caindo ali. Tá tudo branco de isopor. Na frente minha grama. Tá dentro da piscina tem isopor. Na piscina a gente tá esgotando ela. Com fé em Deus também. Se der aqui isopor, ó. A gente vai por... É... Usar as ovejas também. Se Deus abençoar esse ano. Vamos ver. Um passo de cada vez, né, gente? Com fé em Deus. Se vagar a gente chega lá. Bom, aqui tá o restante, ó. Pra lá, ó. Já tem bastante... Eu joguei uma água aqui, gente. Só pra tirar o mais grosso. Agora eu vou jogar lá no fundo. Porque como tava tarde... Meu marido me molhando, eu aqui. Como tava tarde, não deu pra molhar lá. Senão ficava muito... Muito em sopa ali. Aí é ruim, né? Então eu joguei só nessa parte aqui. Ó. Ah, gente. Comprei aquela mesinha ali, ó. Comprei no móveis usado. Comprei uma cama de casal no móveis usado. Pra pôr no quarto do meu menino. Pra quando minhas filhas vêm posar aqui. Vêm dormir. Tá sujinha. Porque eu vou limpar ela depois. Não deu tempo. Onde o pessoal saiu daqui tarde, gente. Então eu só dei uma limpadinha na cozinha. Que tava mais suja. E... Rumei uma canja boa. Com esse friozinho é muito bom. E... Joguei água aqui. Agora eu vou jogar ali, ó. Pra tirar o mais grosso. Depois a gente vai comprar uma VAP. E a gente vai dar uma boa caprichada aqui. Com fé em Deus. Então, essa mesinha eu comprei no móveis usado, ó. Comprei essa mesinha aqui. E... E a cama. Aí quando eu terminar tudo aqui, eu vou pintar ela. E a cadeira da mesma cor. Porque a cadeira em ferro, aquela uma. E quero arrumar mais uma cadeira. Ó. Olha como que tá amanhã. Nem repare, gente. Os... Olha, eu usou por ali, ó. Na grama. Ainda vou catar a mão uns pedacinhos. De pouquinho em pouquinho eu vou catando. Aí vai... Vai acabando. Ó. Ali tá a piscina. Ó. Tá bem suja. Que a gente tá usando mais é pra regar mesmo. A rede eu deixo erguida por causa dos cachorros. Pra eles não estragarem. E a noite. Agora eu vou pegar firme aqui. Jogar uma água. E eu aproveito a água da piscina pra lavar aqui. Eu vou usando a água lá. A gente vai esgotar toda ela. Pra poder mexer. Ó os quero, quero. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal. Pra acompanhar aqui a evolução. Da nossa chácara. Com fé em Deus. Logo vai tá pronto. Com fé em Deus. Aí eu vou mostrando pra vocês aqui. Ó. Fiquem na paz, gente. Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado por vocês estarem aqui. Comigo.